Oi galera, tudo bem? Professor Jess e você está no canal Hora da Matemática, Matemática Sem Complicação. Antes de apresentar para você aquela questão linda que eu preparei hoje, eu quero te fazer um convite, aliás convite que nós sempre fazemos. Esse canal está te ajudando? O conteúdo está legal? Então comente, deixe o seu like e o mais importante, se inscreva e clique no sininho de notificação para não perder nenhuma de nossas novidades, ok? E a questão de hoje é uma questão da prova aplicada em 2017 para admissão em 2018 do Instituto Militar de Engenharia e pensa uma questão de probabilidade de top das galáxias. Eu tenho certeza que você vai gostar e principalmente vai amar a resolução que eu vou te apresentar aqui hoje, que é extremamente simples e rápida. Então não perca tempo, já senta o dedão no like e vem com o Jess, solta a vinheta! Então bora subir o nível! Um ônibus escolar transporta N crianças. Sejam A o evento em que dentro do ônibus tenham crianças de ambos os sexos e B o evento em que há no máximo uma menina dentro do ônibus. Determine o valor de N para que os eventos A e B sejam independentes. Muito bem, galera. Para resolver essa questão, a primeira coisa que eu quero fazer é lembrar a você o que que significa eventos independentes, porque senão vai ficar difícil de você entender a resolução do exercício, tá? Então, em tese, galera, dois eventos são independentes quando a probabilidade de acontecer o evento A não interfere, não vai interferir, eu vou até anotar isso aqui para você, não interfere na probabilidade de acontecer o evento B, tá certo? Então, quando isso acontece, nós dizemos que A e B são eventos independentes. Ou seja, o fato de A acontecer não interfere em B acontecer também. Em matemática ou em matemática e isso, nós dizemos o seguinte, que quando dois eventos são independentes, a probabilidade de acontecer o evento A e acontecer o evento B, e aí é sempre bom destacar para você que o E em matemática, especificamente em análise combinatória e probabilidade, é dado por esse sinalzinho de multiplicação aqui, tá bom? Vai ser igual à probabilidade de acontecer A intersecção com B, tá certo? Então, isso aqui é como eu falo em bom matemática eis a frase que está logo acima. Bem, na verdade, isso aí é uma consequência, deixar isso bem claro, mas que vale a pena a gente lembrar, tá certo? Gente, isso está dentro de um conteúdo mais amplo que nós chamamos de probabilidade condicional, ok? Probabilidade condicional. Muito bem, Jess, e aí? Agora sim, a gente vai partir para a resolução do nosso exercício. Uma vez que nós fizemos a revisão teórica, simbora para a resolução. Eu quero chamar a sua atenção para algumas coisinhas aqui nesse enunciado. A primeira delas é que ele fala aqui, ó, que está sendo transportada N crianças. O evento A, o evento A, tá aqui, ó, evento A, tá? Tenham crianças, tenham, opa, vamos diminuir o zoom aqui, ó, tenham crianças de ambos os sexos, certo? Vamos dar a cura um pouquinho. E o evento B, que haja no máximo uma menina dentro do ônibus. Bom, para a gente poder fazer uma análise bacana disso aí, eu vou fazer uma tabelinha, porque eu acho que vai ficar mais fácil se a gente analisar de acordo com isso, tá? Então, eu vou fazer uma tabela aqui para você. Nesta tabela, eu vou colocar aqui, ó, a quantidade de meninos em uma coluna e automaticamente do outro lado eu vou colocar a quantidade de meninas, ok? Então, vem com o jazz aqui. Se nós não tivermos nenhum menino, zero meninos, automaticamente a gente sabe que dentro do ônibus vai ter, então, só meninas. Ou seja, as N crianças lá dentro serão meninas, beleza? Até aqui? Bom, a gente ainda pode pensar na outra situação em que eu tenho um menino. Se eu tiver um menino, naturalmente eu vou ter N, opa, vamos mudar a ferramenta aqui, ó. Nós vamos ter N menos 1 meninas, certo? Menos 1 meninas. Eu acredito que isso aí está claro para vocês, não tá? Ah, se eu tenho um menino, o que sobrou é menina. Bom, o que mais, Géss? Se eu tiver dois meninos, dois meninos, automaticamente eu vou ter N menos duas meninas. Estamos de acordo, galera, sim ou não, certo? E assim por diante, isso vai acontecer até onde? Vou pôr três pontinhos aqui, ó, para mostrar que isso vai acontecer até eu ter N meninos. Se eu tiver N meninos, quantas meninas nós teremos, hã? Quantas meninas? Nenhuma menina, certo? Nós teremos zero, zero meninas. Vamos pôr um zero aqui. Certo até aqui, galerinha? Esta tabelinha aí, ó, essa tabela que eu construí para você, é só uma estratégia para você descobrir qual é o total de opções. Mas alguém pode dizer assim, Géss, eu não entendi. Deixa eu só consertar isso aqui, vai ficar mais alinhadinho, tá? Aí. Alguém pode dizer assim, Géss, mas eu não entendi não, cara. Como assim? É... Saber qual é o total de opções. Porque probabilidade, gente, nós precisamos saber quem é o espaço amostral. E o espaço amostral é o total possível de eventos. Então, tá aqui, ó, esta tabela me ajuda a entender quais são as possíveis situações que eu tenho. E a pergunta que eu faço para você é a seguinte. Ah, lembrando, gente, que espaço amostral, o símbolo, pelo menos eu utilizo assim, né? É o ômega, tá bom? Então, diga para mim, gente. Gente, diga para mim. Se uma coisa vai de zero até N, ela tem quantas linhas? Ih, Géss, espera aí. Por que dizer até N? Porque eu posso ter, no mínimo, zero meninos. E, no máximo, N meninos. Que ser todos meninos. Ou seja, estou indo aos extremos. Nenhum menino até todo mundo ser menino. E vice-versa, galera. Se você analisar meninas, é a mesma coisa. Situação em que eu não tenho nenhuma menina até a situação em que só tenho meninas. Então, diga para mim. Analisando todas essas possibilidades. Porque você concorda comigo que isso aqui são todas as possibilidades? Eu tenho quantas? Vamos lá? Olha, se uma coisa vai de zero até N, eu já conversei isso com você, mas vamos lá. Alguém faz assim. Ah, Géss, são N situações. É só fazer N menos zero. Então, se você fizer N menos zero, você está jogando este caso fora. Então, eu já falei isso aqui no canal. Vou repetir. Se eu quero saber quantos elementos eu tenho em certo intervalo subtraindo as pontas, eu até posso. Mas eu tenho que somar 1. Então, N menos zero, N soma 1, N mais 1. Então, quer dizer que na realidade, aqui, nós temos N mais 1 eventos. Olha que bacana. Então, gente, daqui a gente já descobre que a quantidade de elementos do seu espaço amostral é N mais 1, tá bom? N mais 1 eventos. Muito bem. Beleza. Agora, eu preciso descobrir quantos eventos A eu tenho, ou quantos eventos satisfazem a condição A, quantos eventos satisfazem a condição B, e quantos eventos satisfazem a condição A intersecção com B. Vamos para o enunciado? Vem com o Jazz aqui em cima. Vem aqui. O que é o evento A? Vamos marcar? Olha aqui. A é o evento em que dentro do ônibus tenham crianças de ambos os sexos. O que o evento A não quer? O evento A não quer que tenha só meninos e nem só meninas. Entendeu? Ele quer que tenha meninos e meninas. Então, gente, a quantidade de elementos de A é só eu pegar o total de eventos, que é N mais 1, e tirar lá de dentro. Ó, vou mandar embora, hein? Tirar lá de dentro aquela situação em que só tem meninas ou só tem meninos. repare que de todas as células, a única que não serve é essa aqui. Por que essa aqui não serve para A, Jazz? Porque nessa aqui tem apenas meninas. Essa aqui também não serve, né? Por que essa aqui não serve? Porque só tem meninos. Então, dos N mais 1 casos possíveis, quantos não servem para seu evento A? Dois. Ah, professor. Então, você vai vir aqui e vai descontar dois? Exatamente. Isso significa, então, que eu tenho N menos 1. É porque mais 1 com menos 2. Menos 1 eventos em A. Tá bom? Vamos escrever aqui. N menos 1 eventos. Certo, galera? Muito bem. E B? Quantos eventos satisfazem o B? Vamos ver quem é B. Vamos voltar lá em cima? Vamos ver quem é B? Olha só, galera. B é o evento em que há, no máximo, uma menina dentro do ônibus. Gente, foco na expressãozinha no máximo. Por quê? Porque quando você põe no máximo, significa que você pode ter nenhuma menina ou só uma menina. Sacou ou não? Vou repetir. Quando ele fala que o evento B é ter, no máximo, uma menina dentro do ônibus, significa que o evento B aceita não ter nenhuma menina ou ter uma menina, que é o máximo que ele aceita. Certo? E acabou. Então, observe que, nesse caso, eu teria duas situações aceita. Essa situação aqui, em que eu não tenho nenhuma menina. E a próxima aqui, que seria a que eu tenho uma menina. Essas duas situações são aceitas pelo evento B. Então, eu tenho duas possibilidades, tá? Vou pôr aqui pra você, ó. Então, nós temos aqui duas possibilidades, que são dois eventos possíveis, tá? Vamos de novo com o dedinho. Quais são os dois eventos? Nenhuma menina ou uma menina? São dois eventos. E, finalmente, galera, finalmente, a gente chega aqui na intersecção. O que seria a intersecção? Volta aqui pro enunciado. O evento A não é ter crianças de ambos os sexos? Isso, Jess. Então, você não pode utilizar aquela situação que eu tenho, não é? Só meninos ou só meninas. Então, você esquece a primeira linha e você esquece a última linha pra saber quem é a intersecção dos dois. E o que é o evento B? Ter, no máximo, uma menina. Ou, peraí, peraí. Vou até escrever isso aqui pra você. Olha aqui. A intersecção, então, ela fala assim. Evento A, precisa, precisa ter ambos os sexos, beleza? Evento B, evento B, fala assim. Não pode ter mais que uma menina. É o máximo, menina. Não pode ter mais que uma menina. Eu te pergunto, quantos casos satisfazem essa condição? Você sabe? Eu vou te contar só um, só um caso. Que nem tá escrito aqui na tabela. Seria esse caso aqui, ó. Em que eu tenho uma menina e N menos um meninos, tá? Esse caso aqui é o único caso que ia servir pra mim. Por quê, professor? Porque você concorda comigo que nesse caso aqui, ó. Vou até diminuir o zoom, ó. Pronto. Você concorda comigo que nesse caso aqui, eu tenho crianças de ambos os sexos? É verdade, professor. Você tem uma menina e o resto menino. Então, satisfez a condição A, certo? E você concorda que eu tenho, no máximo, uma menina? Concordo aqui, ó. Só tem uma menina. Então, pronto. Só tem um caso que satisfaz os dois. Então, coloque esse cara aqui. Só tem um evento que satisfaz as duas condições. Beleza, galera? Beleza, Jazz? E agora? Gente, agora praticamente acabou o exercício. Lembra que pros eventos serem independentes, a probabilidade de acontecer o evento A vezes a probabilidade de acontecer o evento B é igual a probabilidade de acontecer A intersecção com B. Isso aqui é o total de eventos de A dividido pelo total do espaço amostral vezes total de eventos de B dividido pelo total de eventos possíveis e está igual a quantidade de casos da intersecção dividido pelo total de casos, que é o nosso espaço amostral. Gente, nós vimos que a quantidade de eventos A é N menos 1. Então, vai ficar assim, ó. N menos 1 sobre... E qual que é o espaço amostral? N mais 1. Lembra? N mais 1 vezes quantidade de eventos B. Quem lembra? Eventos B, volta lá, são só 2. 2 dividido por N mais 1. Opa, não apareceu. N mais 1. Isso é igual a quantidade de elementos da intersecção. Você anotou? 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 Só tem um evento, né? 1 dividido por N mais 1. E aí, Jess? E aí que é o seguinte, ó. Este N mais 1 com este cá eu vou cortar, tá certo? Vou mandar um embora. E aí vai sobrar esta equaçãozinha aqui, ó. Vamos só abrir aqui. Vai ficar assim pra gente, ó. Vem com o Jazz, ó. 2 vezes N menos 1 dividido por N mais 1. Bora só fazer aqui uma divisãozinha mais decente, né? Dividido por N mais 1 é igual a 1. Multiplicando cruzado, nós teremos 2 vezes N menos 1 é igual a N mais 1. Se eu fazer distributiva 2N menos 2 é igual a N mais 1, passa pra cá, eu vou ter N igual a 3. Ou seja, meus amigos, pra que dê certo, eu preciso ter no máximo 3 crianças dentro do ônibus, ok? Então a resposta que o IME precisava era essa. Deverá ter, deverá ter 3 crianças, 3 crianças dentro do ônibus, tá? Dentro do ônibus para que seja satisfeito o FAD A e B ser independente. Beleza? Galera, eu sugiro que você dê uma olhadinha nas outras resoluções pela internet. Você vai ver que essa, com certeza, disparado, é o processo mais simples pra você resolver essa questão do Ita, que foi uma questãozinha linda demais da conta, não foi não? Gente, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, comente embaixo do vídeo e deixa aqui like pra ajudar a gente, beleza? Um beijo no coração de vocês. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau!